Uma jovem de 25 anos, ela fez uma solicitação de uma corrida, pediu um carro de aplicativo. Ela estava na região central, aqui de Porto Velho. Minutos depois, o carro então chegou até onde essa mulher estava. A vítima entrou no veículo e deu início então à corrida. Essa mulher relatou para a polícia que durante o trajeto, o motorista de aplicativo começou a fazer vários elogios e disse inclusive que a passageira era muito bonita para estar andando sozinha. A mulher então, com medo, pediu para o motorista parar o carro que ela queria descer. Só que ele não obedeceu e acelerou o veículo. A mulher, desesperada e com medo do que poderia acontecer, acabou pulando do carro em movimento. Depois que ela pulou do veículo, ela saiu correndo pedindo socorro. E ela foi levada então para o pronto-socorro da região por populares, já que ela teria então se machucado no momento em que pulou do carro. Uma equipe da polícia militar foi acionada e chegou a realizar patrulhamento ali pela região central, só que o motorista de aplicativo não foi encontrado. Horas depois, esse motorista de aplicativo, ele fez uma ocorrência policial negando as acusações. E a partir de agora, quem entra no caso é a polícia civil.